Olá! Olá! Estamos aqui mais uma vez para o podcast do Uniprocessos e hoje nós temos como tema o TCDF e para falar sobre esse tema nós temos aqui a honra e a alegria de receber o doutor Márcio Michel, presidente do nosso TCDF, né? Já foi nosso professor, antes de professor já foi nosso aluno, há quanto tempo, né? Não vamos dizer o tempo, se eu disser eu vou lembrar, eu vou falar a nossa idade. Então vamos... E o nosso querido professor Júnior Vieira de Direito Constitucional e também assessor jurídico lá no TCDF. E nós vamos falar sobre, primeiro, antes de entrar no TCDF, vamos falar da vida, dos feitos, né? Deste homem aqui que eu conheço há tantos anos e acompanho, né? Todo o trabalho que é muito importante para o nosso, como os meninos estão dizendo hoje, quadradinho, né? O nosso tão querido Distrito Federal. Eu nasci aqui, você nasceu aqui? Tá vendo que maravilha? Nós já somos a primeira geração do Distrito Federal. Brasilienses. Brasilienses, não candangos. Puro sangue. Puro sangue. Puro sangue, né? Conta para a gente a sua trajetória, porque você já foi agente de polícia, delegado de polícia, deputado distrital. Acho que tem antes de a gente, hein? Tem antes de a gente, mas eu conheci em 94, no século passado, 1994, você ainda era agente, veio estudar conosco, ainda no Radio Center, né? Para o concurso de delegado da Polícia Civil do Distrito Federal. E não vou dizer que ali começou, porque aí agora, vou contar depois, a gente vai conversar aqui também com o professor, claro. Bom dia, primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui de novo, né? No processo, porque disse que o bom filho a casa torna. Sempre. E pode ter certeza que eu tenho um carinho especial pelo processo, né? Desde a época do nosso saudoso professor Jacir, lá no Radio Center, onde tudo começou, né? Sim. E, queiramos ou não, a minha vida acadêmica mesmo foi, na época, no SEUB, mas o meu conhecimento jurídico, para que eu pudesse passar no concurso para delegado, eu adquiri no processo, naqueles auros tempos, né? De Radio Center, né? Mas a gente vem numa caminhada já de muito tempo, e eu venho dizendo para as pessoas que só através da educação nós conseguiramos chegar a algum lugar. Eu venho de soldado de PM, de cobrador de ônibus, soldado da PM, agente de polícia, delegado. Fui deputado por dois mandatos, deputado distrital, dentro dos quais, em 2014, eu fui o terceiro mais bem votado do Distrito Federal, e hoje estou lá no Tribunal de Contas, na função de presidente do Tribunal de Contas. Então, eu tenho a honra de dizer para todos que estão nos ouvindo, que o meu conhecimento acadêmico para passar em concurso e para chegar ao ponto que cheguei de ser, hoje, presidente do Tribunal de Contas, eu agradeço muito ao Processos, pelo trabalho realizado na minha formação de estudante para concurso. Então, naquela época, nós não tínhamos ainda a Faculdade de Processos, mas tínhamos um renomado nome de cursinho para concurso, que era o Processo para Cursinho, e daí vem hoje esse grande instituto que é o Processos em nível de Brasil, é considerado uma das melhores faculdades de Direito, e isso nós não podemos deixar de dizer aqui. Então, eu quero agradecer muito a você por ter me trazido aqui hoje, e estou aqui para responder as perguntas, para conversarmos com os seus e os nossos ouvintes e pessoas que possam estar querendo nos ver, e mostrar para eles que o Distrito Federal tem um quadradinho onde tem um Tribunal de Contas e tem um Processos. Um Tribunal de Contas atuante, porque todo mundo escuta, né, professor Júnior, falar do TCU. O Tribunal de Contas da União está todo dia aí na TV e todo mundo falando. O TCDF tem o mesmo objetivo, mas voltado para a fiscalização para o Distrito Federal, não é isso? É difícil até falar do Tribunal de Contas na frente aqui do presidente, que vai ter uma propriedade para falar com muito mais detalhes do que eu, mas o Tribunal de Contas é uma excelente instituição. Eu acho que você que está estudando para concurso público, que está assistindo aqui agora, o presidente, eu atuo hoje como consultor lá do Tribunal de Contas, consultor jurídico do Tribunal de Contas. É uma instituição que realmente valoriza o servidor, investe no servidor. O servidor, ele realmente... Existem pesquisas de satisfação, com certeza, no Tribunal. Eu tenho certeza que no Distrito Federal deve ser o local com a maior satisfação do servidor, porque o Tribunal pensa no servidor, os conselheiros pensam nos servidores, respeitam os servidores. Então, assim, você que está estudando, meu amigo, não desanime nem um minuto. Não pode. E você vai para uma casa maravilhosa, que é o TCDF. E o doutor Márcio Michel sempre lutou muito por essa questão de concurso, de ter concurso, de regularizar o concurso, de ter mais chances de contratação. E isso é importante frisar, né, doutor Márcio Michel? Eu acho que através do concurso nós colocamos os bons e abrimos porta para aqueles que ainda não conseguiram. Não é que não sejam bons como os que entraram, mas é que tem que estudar. Tem que ter sacrifício, tem que estar em boas instituições, e aí eu posso mostrar isso para vocês. Mas eu fico muito feliz, Claudinho, em você abrir o processo para podermos falar sobre o Tribunal de Contas. Porque, veja só, muitos bachareis em Direito, muitos estudantes de Direito não sabem nem o que é o Tribunal de Contas. O que é o Tribunal de Contas. Isso é muito importante. O Tribunal de Contas é uma instituição, o cara não pode ser uma instituição hermética, fechada. Ela é aberta, ela é do povo. Nós estamos lá para fiscalizar as contas do governo, para sabermos para onde está indo o dinheiro dos tributos, o dinheiro do povo. Para que ele não vá para o ralo. Então, todas as contas, todas as contas, são 53 bilhões de reais que o GDF tem para gastar o ano que vem. E esses 53 bilhões serão todos eles fiscalizados pelo Tribunal de Contas com a finalidade de melhor empregar esse dinheiro para a sociedade, nas melhores condições, para darmos condições à sociedade. Então, o Tribunal de Contas, ele é composto hoje de membros. Nós temos as mesmas prerrogativas de desembargadores. Os membros do Tribunal de Contas têm as mesmas prerrogativas de desembargadores. Por quê? Nós só não somos um tribunal judicial, mas nós somos um tribunal administrativo que fiscalizamos as contas do governo e aqueles que, porventura, se arvoram a apoderar do erário público, respondem no tribunal e têm que devolver e ficam inabilitados, ou seja, o Tribunal de Contas, ele só não é judicial, mas ele toma as mesmas providências que o judiciário deve tomar. Punir aqueles que fazem mal ao erário público. Então, é um tribunal administrativo. É um tribunal administrativo. E aí, como é que ele é composto? Ele é composto hoje. Nós temos lá, nós temos servidores, são compostos por auditores que fazem as auditorias para trazer o resultado do que foi feito lá na rua para que nós possamos julgar. Tem também os auditores administrativos que fazem a parte administrativa e temos técnicos. Então, compõem desses três é o corpo administrativo. E nós temos os membros, que são sete conselheiros e temos quatro Ministérios Públicos de Contas, que são também servidores do Tribunal de Contas. O Ministério Público de Contas, ele é formado por quatro procuradores que são concursados. Eles fazem concurso específico para o Ministério Público do TCDF. Não tem nada a ver com o MPDFT. Ele é do TCDF e ele tem todos os seus regimentos do Tribunal de Contas. Já os membros que somos nós, que somos conselheiros, nós somos sete. Esse sete, quatro, vem pela via da Câmara Legislativa. Um é de livre escolha do governador e o outro é de conselheiro substituto, que também é concurso público. Você faz um concurso público para conselheiro substituto, que não é auditor, que a gente chama de auditor substituto. Mas esse nome é auditor substituto, conselheiro substituto. Nada tem a ver com o auditor de controle externo, que é uma outra função. Então, esse auditor substituto ou conselheiro substituto, ele tem as mesmas prerrogativas de juiz. Ele tem salário, todas as prerrogativas, inabovibilidade, diminuição, todas as prerrogativas de juiz, esse conselheiro substituto tem. Nós que já somos agora membros, porque ele ainda não é membro, porque ele é substituto. Quando falta um dos conselheiros membros, ele vai e preenche a vaga. Nós somos quatro. Então, vem quatro pela Câmara, que hoje sou eu, o Rainha, a Nilceia e o Manuel. Nós temos o Paulo Tadeu, que veio via governo, que foi o governador que mandou. Nós temos o Inácio Magalhães, que veio do Ministério Público, e temos o André Clemente, que está na vaga de conselheiro substituto. Então, nós somos compostos por sete membros, nos quais é um colegiado para votar. O presidente, ele coordena todo o tribunal, bem como o plenário. O presidente não vota, ele só desempata. Então, nós temos três e três. Nós somos compostos de seis jogadores e um presidente que preside a sessão, mas dando empate, ele é que dá o voto de Minerva. Então, assim é que compõe o Tribunal de Contas. Mas o Tribunal de Contas, ele não está voltado só para poder fiscalizar as contas. Nós fiscalizamos tudo aquilo que dá ensejo ao Distrito Federal. Concurso, por exemplo. Nós é que damos a admissão e nós é que homologamos a aposentadoria. Baseado nisso, nós temos que ver em que nível que os concursos estão sendo feitos. Não só o do tribunal, mas os outros todos. Se eles estão regindo pela Constituição Federal. Se não me engano, no artigo 37, que diz que o concurso é de provas e provas é o títulos. Que ele tem um prazo de validade. Então, tudo isso por nós é fiscalizado. Por quê? Porque na hora de darmos a admissão para o concursando, ou para o concurseiro, ou para o concursando nesse momento, nós temos que avaliar se ele realmente passou no concurso dentro das regras que rege a Constituição. Então, nós olhamos desde o edital, para que nós sabamos, por exemplo, se as cotas estão lá dentro, para nós sabermos se tem alguma divergência dentro do edital que não se pode ser utilizado. Então, nós fiscalizamos concurso, fiscalizamos editais de obras. Por exemplo, tem um túnel para ser feito, igual o túnel de Itaguatinga. Ele teve que passar lá pelo tribunal para que nós analisássemos para ver se o preço que eles estão cobrando está dentro do normal. Então, o tribunal é muito maior do que só fiscalizar se o dinheiro... Não, ele tem que fiscalizar as obras. Nós temos que ver a qualidade das obras. Agora, o tribunal, como o tribunal judiciário, ele só age por provocação também. É isso que eu ia te perguntar agora. Se sempre, por exemplo, começou uma obra no metrô, sei lá, vamos fazer um metrô, e aí imediatamente o TCDF entra, ou ele tem que ser provocado para tal? Não, nesse caso ele já entra a partir do edital, porque o edital é obrigado para ir para ele. Mas, por exemplo, nós temos editais, e essa é porque é uma obra muito grande, então o tribunal já entra de imediato através. Mas obras menores, por exemplo, calçadas. Então, nós temos que ser provocados, porque eu não tenho como botar os auditores para andar em todas as calçadas. Alguém em algum lugar que viu uma calçada mal feita, ou que está sendo mal feita, ou uma obra mal feita, é só fazer uma denúncia na ouvidoria, ou do tribunal, ou do Ministério Público de Contas, ou no próprio GDF que vai chegar para nós. Só uma denda, presidente. É a mesma regra do judiciário, é a inércia da jurisdição. É inércia. O judiciário não age de ofício. Ele age por provocação. Por provocação. Então existem representações, o Ministério Público oferece representações, e os conselheiros, na inércia, decidem da melhor forma. Mas grandes obras, vocês estão sem? Já de imediato. Porque os editais já tem que ir para nós. Quando são grandes obras, para quê? Por exemplo, o túnel de Itabatinga. Foram 280 milhões de reais. Então, de imediato, o tribunal já requer a questão do edital, para ver se está dentro das regras do pagamento, e também as obras também. Mas, por exemplo, imaginemos que há uma obra mal feita. O cidadão, ele pode fazer a denúncia. Pode e deve, né? Pode e deve. Porque é uma obrigação de todos nós, né? De estarmos sempre atentos. Por quê? Porque uma obra mal feita, ela afeta toda uma sociedade, e gasta os nossos impostos. Mas nós, do tribunal, nós não temos condições de estarmos analisando todas as obras. Mas as denúncias que chegam no tribunal, automaticamente, a gente já encaminha para a área técnica, que é a área onde estão os auditores que fazem as auditorias. E lá nós temos auditorias de todas as áreas, de engenharia, de medicina, de saúde, de todas as áreas que nós temos. Então, os auditores competentes daquela área vão ao local para saber, e a partir dali eles já mandam um documento, e aí, em seja já um processo, que a gente já encaminha para o Ministério Público, o Ministério Público faz a representação, e ali nós já vamos tomar as providências que devem ser, imputando responsabilidade, no sentido de refazer a obra ou de devolver o dinheiro. Você vê que são duas coisas, né? Refaça a obra. Ah, então devolva o dinheiro. Porque o que não dá é, essa obra que você fez, ela não está condizendo com o que você se propôs a fazer. E isso é um exemplo prático que a gente dá. Muitas calçadas, e eu não tenho aqui medida na palavra para falar, o brasileiro, vou dizer assim, ele vive muito na lei do Gerson. E os empreiteiros não são diferentes. Muitas vezes eles pegam um asfalto, por exemplo, de 5 centímetros. Você imagina, em 100 mil metros de asfalto, o cara vai tirar 5 centímetros. Em um metro você não vai fazer diferença nenhuma. Mas em 100 mil metros, se ele tirar 5 centímetros, 5 milímetros, não é 5 centímetros não, o asfalto é 5 centímetros, ele faz com 4,5. Então ele tirou 5 milímetros. 5 minutos em 100 mil metros, quanto é que não dá? Então o TC está de olho. Nós temos lá hoje um laboratório, onde a gente vai lá no asfalto, faz a medição, opa, 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 opa. Que interessante. E quem é que faz isso? Os auditores. De lá, são os auditores. Aí tem auditores, porque nós estamos, inclusive, com o concurso aberto. Hoje nós temos. São temáticos. Então você tem auditores de várias áreas para poder ir lá fazer o controle externo. No controle externo. Porque, por exemplo, essa questão do asfalto. Você anda, mas 5 milímetros não é nada. Não, não é em 1 metro. Não é em 10 metros. Mas em 100 mil metros de asfalto, quanto que o IGVF não joga por água? Opa, nós estamos lá olhando. Empreiteiro, volte aqui. Bote mais o 5 milímetro aí, filho. Ah, não botou não? Desconta o 5 milímetro. Esse asfalto não presta. Arranca. Então, ou seja, mas nós precisamos que a população, que a sociedade, que os estudantes, que os bachareis em direitos conheçam o Tribunal de Contas. E eu faço aqui um convite a você, Claudine. E assim me permite chamar a Magnífica, mas é minha amiga, eu chamo de Claudine. Convide os seus alunos, bota aqui no seu curso uma visita ao tribunal para que eles conheçam o dia que nós vamos ter audiência, ou que vamos ter sessão. Levar um professor, eu só falo professor de, vamos supor, de administrativo financeiro. Mas é bom de todos os cursos, né? O que você quiser. Não, não é só do curso de direitos, porque o curso de gestão tem sabedoria. De finanças, porque nós damos orçamento público aqui para o contador. Eu estou aqui, a função é fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do DF. E aí a gente precisa, nós temos os nossos alunos do TI, né? Por isso que eu estou contando à disposição para a gente fazer nem que seja um primeiro contato, no sentido dos professores marcar conosco e levar os alunos para ver uma sessão, como é que é o julgamento. Porque ver a sessão judiciária é legal, mas ver a nossa também é bacana, porque eles vão sentir, eles vão ver, eles vão ver como é que funciona realmente o tribunal quando chega ao processo. E isso é importante. Então o tribunal de contas é um órgão que está aberto à sociedade para receber as denúncias, para poder informar ao tribunal, porque o tribunal não tem olhos em todos os lugares. Então quem são os olhos do tribunal? A sociedade. O próprio estudante, o aluno, ele tem que ser mais cri-cri, ele tem que ser mais contestador, ele tem que levar ao tribunal... Tem que ser Márcio Michel. Vamos dizer assim, Márcio Michel nos auros de lá, 20 anos atrás, como delegado, né? Maravilha. Mas o que eu digo, o tribunal de contas hoje, eu estou na presidência e quero me colocar à disposição da sociedade para que nós possamos fazer o melhor, para que nós tenhamos uma sociedade cada dia mais justa. É, vamos aproveitar. O doutor Márcio Michel entrou em dezembro de 2022, tomou posse, não foi isso? Como presidente. Como presidente. No tribunal, estou desde 2015. Não, sim, como presidente, vai ficar aí durante... Dois anos. Mandados são dois anos. Dois anos. Não sai 25. Então vamos aproveitar. Estamos à disposição. Vamos aproveitar. Mas se bem que depois também você continua lá como conselheiro, né? Até dialício, né? É vitalício. É vitalício. Até os 75 anos. Ainda demora muito tempo. Mas deve passar uma PEC da Bengala aí, né? Na hora da cadeira de rodas. Na cadeira de rodas. Que deve ir para... Já foi, da Bengala já foi. Já foi. Já foi. Mas eu já estou satisfeito de sair lá dia 15 de junho de 2039. Eu pego minha agenda e vou me embora. Faz as contas, não. Não, não faz, não, porque vai dar 60. Ai, maravilha. Professor, nós estamos com o concurso aberto para o TCDF. Mesmo aquele que não animou fazer esse, né? Pode estar já pensando, talvez, no próximo. Porque é uma grande carreira, né? Nós temos muitas vagas lá ainda. E vários outros concursos devem vir. Em 2024 eu devo abrir um novo concurso. Esse 2023 já está para transcorrer. Em 2024 eu devo abrir... Sem formação quente. Privilegiadíssima. Em 2024 eu devo abrir um novo concurso. Porque o nosso quadro está muito defasado. E o Tribunal de Contas está com um elenco de profissionais já bem na fase de aposentadoria. Então, nós não podemos deixar que o Tribunal fique sem servidores. Então, já tem esse. Eu acho que para 2024, para as provas serem 2025, nós já devemos ter um outro concurso. E assim, sucessivamente... Porque tem muitas vagas. Isso é bom, né, professor? E principalmente nós vamos ter uma vaga agora... Mas para todas? Auditor, analista, técnico... Não, para analista eu acredito que eu não vá ter nesse momento. Eu devo ter para analista, vou ter e vou ter para auditor. E vou ter um concurso muito bom lá dentro, que vai ser para procurador do Ministério Público. O ano que vem, eu acho que eu abro ele agora em fevereiro. Bacharel em Direito. Bacharel em Direito, né, para procurador do MP de Contas. Um excelente concurso. Tem todas as prerrogativas do Ministério Público, do MTDFT. Tem todas as prerrogativas, igualzinho como se fosse, só que é servidor do Tribunal de Contas. Voltado para o Tribunal de Contas. Então, é um excelente concurso. Acredito eu que os concurseiros que já estão aí podem afiar a caneta, porque o ano que vem, com certeza, esse concurso sai. Nossa, maravilha, né, professor? E aí... Eu costumo dizer, Claudine, que eu falo isso para os alunos aqui em sala de aula. Hoje, até aproveitando o presente, eu não tinha conseguido falar isso. Eu sou egresso do Processos, né? Então, eu estou aqui, e é muito bacana vendo gerações. O presidente estudou no Processos. Eu fui aluno dele aqui no Processos. Então, assim, é uma... É uma família, né? É uma família. Então, o Processo, eu falo isso em sala de aula. 32 anos, o Processo já tem 32 anos. Não faça as contas. E eu falo para os alunos, viu, Claudine, isso. Vocês estão estudando aqui e estão pegando uma história, né? Porque aqui tem história. O curso tem uma história. Então, os colegas aí que estão... Eu chamo meus alunos de colegas. Meus colegas que estão estudando, não adianta você falar que vai estudar em um mês, vai passar na prova do Tribunal de Contas, não. Quando eu dava aula, eu dizia para pessoas, né? Não é estudar para passar, não, viu, gente? É estudar até passar. Como assim? Para que se inscrever quando sai o edital? Comece a estudar antes. É lógico. Você entra na fila primeiro. Então, você não estude para passar. Estude até passar. Porque quem estuda até passar é porque vai passar. Porque só existem dois tipos de concurseiros, né? Os que passam e os que desistem. Não tem aquele não vai passar. Não tem. Não tem. Não tem aquele que desistiu. Por isso que o nome estudar até passar faz parte da vida do concurseiro. É verdade. E não pode desanimar, não. Eu, quando dava aula, eu sempre dizia para os alunos, galera, entra na fila. Entrou na fila, vai passar. Pode ter certeza absoluta. A sua hora chega, né? Não tem como, não. E eu sou um exemplo, né? Porque... E eu posso dizer isso com muita propriedade, porque eu iniciei em 94, né? Lá no Rádio Center. No Rádio Center. E cheguei lá, tinha uma grande professora, a doutora Ana Maria, e ela começou a dar aula de processo civil. Na primeira aula que ela começou, eu fiz assim, fiquei de boca aberta. Não sabia nada. Eu não sabia nada. Eu tive que fazer primeiro um cursinho para aprender o que ela estava falando. Ou seja, aí do segundo já foi legal, né? Mas é o que eu estou dizendo. Então, o processo, ele é realmente a diferença para nós que queremos realmente passar no concurso. E eu sou um vivo dentro de um concurso que passei pelo processo. É verdade. Então, isso é muito importante. Eu me sinto muito alegre em ver, dizer aqui. Não desfazendo do meu SEUB, porque na época eu me formei no SEUB. Foi uma grande instituição para mim. Mas, em nível de concurso, eu tenho que agradecer muito ao saudoso professor Jaci, que também ministrava a aula para nós lá também, lá no SEUB. Então, quando o professor Júnior fala a respeito de dar aula, é importantíssimo nós termos professores de qualidade, como o processo escolhe. O processo, ele escolhe os professores a dedo. Me lembro como se fosse hoje, nós tínhamos os melhores professores que tínhamos. Nós temos ainda. Assim, naquela época, porque hoje eu não estudo mais, né? Nós tínhamos naquela época Lucas Furtado. Nós tínhamos Brito Júnior em processo civil. Em civil. Doutora Ana Maria em processo civil. Antônio Ezequiel em processo penal. Esmanioto em penal. Então, nós tínhamos um quadro de professores que era assim, fantástico. E você, mesmo com o falecimento do nosso saudoso professor, você deu continuidade nessa qualidade que ele sempre morreu. Desde o primeiro dia eu estava lá. Então, isso que eu estou dizendo. Mas você assumiu e falou, a qualidade não cai. Isso é que é importante. As pessoas, talvez, não deem esse valor que você deu na qualidade. E isso é que faz a diferença. Eu continuo trabalhando sempre com pessoas muito melhores do que eu. Muito melhores. Isso é importante, né? E a qualidade... Não, e a qualidade... Isso é ser inteligente. Você pensa inteligente, forma inteligente. É verdade. Então, agora não adianta. O concurseiro, isso que eu estava querendo falar, presidente, começar. Eu acho que é até importante o curso específico, mas o Processos tem um curso que nós chamamos que é o curso de entrada, o preparatório essencial, que você que está escutando essa conversa aqui do presidente, que ele acabou de passar uma informação importante, que no próximo ano pode ter concurso, tem que começar agora. Pode não. Pode não. Vai ter. Vai ter. Vai começar agora, estudar agora. Vem estudar com a gente. Vai agora. Porque o essencial são aquelas matérias básicas. Mas a gente fala básica não é porque elas são as mais importantes. São as que mais caem em concurso. Por isso que a gente chama essenciais. Não, e é que vai fazer a diferença. Constitucional, raciocínio lógico, informático, redação. Porque redação faz diferença. Então, eu vejo que esse essencial é mais do que essencial. Ele só tem o nome. Primordial. Primordial. É isso aí, né? Isso que é a vida do estudante. Ele tem que ver isso aí. Não pode olhar muito diferente do que a gente olha para a qualidade. Eu sempre procurei os melhores e sempre encontrei no processo. Presidente, mas então que coisa boa. Vai ter então mais concurso, não só edital para o ano que vem, mas talvez ainda para os próximos anos, vale a pena apostar no concurso do TCDF. Começar hoje. O salário lá é de condição com a função. É, o salário é bom. Tem uma carreira dentro, você não fica estagnado, você tem uma carreira. Você tem condições de trabalho boas, você tem um plano de saúde maravilhoso. Isso faz muita diferença. O nosso plano de saúde lá é um plano de saúde que a gente tem ele por excelência. Porque nós temos que primar pela saúde do servidor. Claro. E isso é uma coisa que eu não abro mão enquanto presidente. A saúde do servidor em primeiro lugar. Porque um servidor sem saúde... Deus que Deus, não tem condição de trabalhar, né? E nós não temos ainda saúde também para os dependentes dele também. Então aqueles que têm dependentes de até 21 anos, o tribunal também dá saúde. Para os dependentes econômicos, que são os pais e as mães, para os pais, né? Para o pai e a mãe, nós também damos condições também como se fosse dependente. Ou seja, o nosso servidor, ele é bem tratado. Porque nós cuidamos bem dele para que ele possa desenvolver bem a sua função, para dar uma melhor condição para a sociedade. Você vê que isso é uma corrente. Se o meu servidor está bom, ele faz um bom trabalho, e esse bom trabalho reflete na sociedade. Então o que eu tenho que primar primeiro? Pela saúde. Isso aí eu não abro mão. Temos que dar o quê? Condições de trabalho. E temos que dar um salário digno. Então essas três funções, elas se juntam em prol de um só objetivo. Qual é o objetivo? Melhor prestar um serviço à sociedade. Então a pessoa, ah, mas é muito caro. Não, não é caro. Porque se eu tenho um servidor que dá uma resposta para que a sociedade necessita, tudo que eu gasto com ele é pouco ainda. É verdade. Eu concordo. Porque ele, estando satisfeito dentro do tribunal, pode ter certeza absoluta que ele vai trabalhar de forma que traga um resultado melhor. Ou seja, ele não vai trabalhar, ele vai se divertir. Como já dizia, Gini, Gino, né? Eu não saio para tentar, para trabalhar, eu saio para me divertir. Então o servidor do tribunal, modéstia à parte, já passei por vários órgãos, não estou desfazendo dos outros, mas o tribunal de contas ele não é mãe. É diferenciado. O tribunal de contas é vó. Ah, vó é melhor do que mãe, está longe. É isso que eu estou dizendo. Que diga minha mãe, viu? O tribunal de contas está na condição de vó, pode ter certeza absoluta. Oh, maravilha. E nós que já fomos netos e tivemos avós, hoje em dia não tenho mais, mas eu já sou avô, então você veja que eu sei o que é ser avô. Então eu comparo o tribunal não como mãe nem pai, mas como um avô ou uma avó, porque nós realmente primamos pelo trabalhador. Então aqueles que pretendem fazer concurso para o tribunal, se preparem. Não é fácil, mas não é difícil. Porque a dificuldade está na medida da sua vontade. É verdade. Se você tiver vontade, a dificuldade fica. Porque eu tenho uma coisa comigo, Claudine, me permite dizer? Claro. Que eu pergunto, eu trago do macro para o micro. Nós somos 7 bilhões de habitantes, trazendo para o Brasil, nós somos 220 mil milhões, trazendo para o Justiça Federal, nós somos 3 milhões de habitantes. Por que coisa fácil vai cair na minha mão? Não vai. Tem tanta gente para cair, não vai cair na minha mão. E agora, e por que o difícil eu não consigo? Então basta eu querer. Claro. Então quando eu quero, o difícil fica fácil. Fica fácil. Entendeu? O difícil fica fácil, mas na medida da minha vontade. Vontade. Muito bem. Agora, quando o fácil vem, por que vai vir para mim? Uai, nós somos em cadeia. Eu sou 1, no meio de 7 bilhões. Mas agora, quando eu quero, eu não sou 1. Eu sou o. Porque o ou é artigo definido. Então eu sou ou concursando o que vou passar. Agora, como que eu faço isso? Com dedicação, com estudo, procurando os melhores. Não adianta também fazer cursinho aonde não tem pessoas em nível para lhe dar o ensinamento que você necessita para poder ser aprovado, não só no tribunal, mas em qualquer área. Gente, eu não pedi nada disso para o presidente Márcio Michel para falar tão bem do Uniprocesso. Não, mas a gente só pode falar daquilo que conhece, minha amiga. A gente só fala daquilo que conhece. Eu sou grato ao processo. Obrigada. Nós também a você. Em todos os lugares que eu vou... Nós somos gratos a você por tudo que você faz pelo povo do Distrito Federal, por nós. E é o que eu digo, eu não estou aqui desfazendo do Seúbe. Não é isso. Eu tive um ensinamento no Seúbe. Mas o ensinamento do Seúbe foi uma porta aonde eu conheci o processo, que o professor Jacir também era professor do Seúbe. Nós conhecemos uma porta... Nós somos muito gratos ao Seúbe também. Que iria nos dar mais condições para concorrermos em nível com os outros. Que seriam os cabeções que vinham de UNB e não sei o que. Então nós chegamos em nível... Mas é que eu estou brincando, né? Porque parece que a gente combinou antes de começar, né, professor Júnior? Não, mas é espontâneo porque... Eu sou suspeito de falar que eu estou aqui quase todos os dias. A semana eu estou todos os dias no processo, né? Eu estou andando todos os dias à noite. Mas é uma instituição que realmente valoriza o professor, valoriza o aluno, valoriza os colaboradores que trabalham. Sim. Trabalho diretamente com a Glaucia. Que é a coordenadora dos preparadores. Você vê a forma como ela trabalha, assim, a motivação, a felicidade, né? Eu vou dizer mais ainda, eu sou meio religioso. Nem meio religioso. Eu gosto muito de ir na religião, mas eu tenho a minha crença muito em Deus. E lá a gente aprende uma coisa. Dê honra quem tem honra. E eu não poderia deixar de ir em todos os lugares que eu vou, que alguém me pergunta a respeito de ensinamento, a respeito de conhecimento, onde eu adquiri meus conhecimentos. Eu sempre digo Seúbe e processo. Eu sempre trago, porque a gente tem que ser grato. Claro. E a gente não pode deixar de olhar para quem nos deu a mão. E o processo, muitas vezes, até com dificuldade, eu precisava, eu já era casado, tinha filho, tinha tudo, e eu precisava, muitas vezes, mudar de local de estudar. Por exemplo, nós tínhamos lá o Rádio Centro, tinha o Pataxó também. Eu chegava lá, é a Claudinha, não era mais nova. Claudinha, eu preciso estudar hoje no Pataxó. Vai, vai, vai. Ou seja, o Processos nunca colocou dificuldade para que nós pudéssemos aprender. Então, isso aqui tem que ser dito. O Processos é uma casa em que é uma casa de ensino que realmente faz a diferença no que tange ao seguinte, nós queremos a ensinar. É verdade. Isso que é importante. Entendeu? E vocês têm colhidos vários louros. Agora mesmo, na entrada, quando eu vim aqui, olhando as fotos de 94, vimos tantos alunos, né? Assim, juízes, promotores, delegados, advogados, advogados. Tivemos grandes advogados que passaram pelo cursinho, que passaram pelo processo. Então, isso é muito importante. Por quê? Incentiva os outros que querem o poder. É verdade. A dificuldade está na sua cabeça. A dificuldade está na sua cabeça. Então, tire ela da sua cabeça. Como diz uma amiga minha, né? A dor que você sente hoje é a fraqueza saindo do seu corpo. Então, não deixe essa dor... É verdade. Não deixe essa dor... Tomar conta. Entenda que essa dor é a fraqueza que está saindo do seu corpo. Porque você, baseado nisso, as dificuldades têm. Não tem quem não tem dificuldade. Mas nós conseguimos ultrapassá-la. E eu digo para você, eu na época era agente de polícia, casado, com filho, entendeu? E estudei, estudei, estudei. Talvez alguém nesse exato momento está assistindo a gente, passando por um problema em casa e pensando, meu Deus, quanto que eu posso passar num concurso desse? Eu sei que mudaria a vida da minha família, né? A vida dele. Poderia dar dignidade para os meus filhos. Ele está escutando. E, assim, a história do Michel é uma história muito bonita, né? Muito. O cara foi cobrador de ônibus. A mãe dele foi empregada doméstica. É, foi, foi. O Michel não teve pai. Então, assim, você vê uma história de superação. É, porque pensa assim, né? Eu não vou conseguir... Quer ver você presidente, né? Virou delegado. É presidente. Não viu lá atrás, né? Fez um trabalho brilhante, foi eleito, representou o povo do Distrito Federal como deputado distrital. E, por esse trabalho reconhecido... Com brilhantismo. Foi indicado ao Tribunal de Contas. Hoje é presidente do Tribunal de Contas. Então, você que está assistindo, meu amigo, eu quero dizer uma coisa para você. O seu... Não desanime. O seu futuro é agora. Você tem que... Eu gosto muito de física quântica. Eu não sei se vocês conhecem sobre física quântica. Eu conheço bem. Eu acredito muito nisso. É física? Eu acho que você... É física. Mesmo que não acredite. E a Bíblia diz isso em Lamentações, né? Um livro de Lamentações. Sim, mas é porque Jesus já conhecia física quântica. Traga a sua memória. Os acontecimentos que geram esperança. Então, você que está assistindo isso daqui, saiba. Vai dar certo. Dá. Vai acontecer. Dá certo. Então, mas começa a estudar hoje. Hoje. Porque vai ter outro edital. Quem não conseguiu se inscrever para esse edital... Vai ter. 2024. Para a prova agora. Vai ter outro concurso. Então, bora preparar, né? 2024 vai ter outro concurso. Né, presidente? Vamos preparar porque vai dar certo. E pode ter certeza. Aquele que se esforçar não é que seja melhor do que os outros. É porque se esforçou mais. Então, não existe melhor e nem pior. Não existe. Você sempre falou isso. Aquele que não é inteligente, aquele que é inteligente. Não, não. Eu tenho um aluno aqui no Processos que ele mexeu muito comigo. Eu até tentei ver se a gente conseguiu um estágio. Presidente, ele tem 16 anos. Ele mora em Lusínea. Aqui. No Processos. Ele sai de casa 5 horas da manhã. Você viu essa história desse aluno aqui, Claudine? Não. Ele sai de casa 5 horas da manhã e ele chega no Processos 7h40 da manhã. Esse aluno. Ele falou, professor, eu não tenho alternativa. A minha irmã passou no concurso e ela falou, o que você quer na vida? Eu falei, eu quero estudar. Foi o que ela me deu. Ela pagou um curso aqui no Processos. Eu tenho 16 anos e eu tenho um prazo de 2 anos para passar no primeiro concurso. Vai passar. Vai passar. Acredita, vai passar. Está no processo, vai passar. Vai passar. Você vê que é uma redundância. Está no processo, vai passar. Ou seja, você está dentro de um processo que é dentro do processo para poder passar. Ou seja, processos em latim, quer dizer, o caminho certo, seguro para chegar onde você quer chegar. Ou seja, é uma sistematização. Exatamente. Não adianta, não adianta. Hoje é o que eu falo. O indivíduo vê um corredor. Ele está lá fazendo 40, fazendo 50, que é uma maratona. Mas ele não sabe que ele começou andando. Porque ninguém começa correndo. Não. Então, tudo tem um começo. Para que nós cheguemos a um final, tem que ter um começo. E o começo, muitas vezes, ele é difícil. E nós temos que ultrapassar essa barreira. Como diria um amigo meu, os 10 primeiros minutos de corrida, é difícil depois. Depois, a gente acostuma. Então, não se desanime no primeiro percalço. Vamos estudar. Vamos à luta. E fé em Deus. Processos começou. Primeiro dia de aula, tinham três alunos. Dois eram amigos do meu pai. Tem uma carta ali, aqui no corredor e na sala dos professores, que uns alunos do SEUB escreveram, desanimando, falando para não abrir o processo, porque não ia dar certo. Hoje, nós somos centenas de milhares de servidores públicos. Aí, pelo Brasil todo, delegados, juízes, promotores, gente no legislativo, no executivo, em todo o Brasil. Então, assim, a gente nunca deve desanimar, largar o seu sonho, entendeu? Nunca, jamais. E sempre vai ter alguém por trás para querer te desanimar. Não, todo dia. Então, não entre nessa, né? Todo dia, presidente. Siga o seu caminho, olha para frente, nunca olhe para o lado e nem para trás. Quem olha para o lado e para trás não alcança. Então, olha sempre para frente. Porque sempre tem aquele que não quer que você chegue, porque ele não tem a mesma coragem que a sua para chegar. E vontade. E vou contar uma história para você, não vou dizer o nome. Eu já era delegado de plantão e eu sempre primei, assim como eu pude estudar, eu sempre primei para que os agentes estudassem. E tinha um agente fazendo faculdade de direito, né? E ele saía do plantão e eu autorizava. Nós éramos cinco e eu autorizava. E certo dia, eles reuniam lá os quatro agentes que não iam. Fala, pô, chefe, fulano, todo plantão nosso sai para estudar, todo plantão nosso sai para estudar. E aí, o que é que tem? Ele está estudando, pô. Ele está crescendo e tal. Ah, mas pô, a gente fica trabalhando para ele. Falei, não, vamos fazer o seguinte então. Os quatro aqui vão fazer vestibular, vocês vão passar no curso que vocês quiserem e eu vou fazer a mesma coisa com vocês. Não, mas... Ah, então vocês não querem aquele estudo para que ele não chegue. Vocês querem tomar cerveja na folga. Cada um tem que escolher o que quer para si. Se vocês quiserem estudar, o mesmo privilégio que eu estou dando para esse, vou dar para vocês também. Agora, o que não dá é vocês não quererem que ele estude porque vocês não querem estudar igual a ele. Aí não dá. Então, o que eu digo sempre para as pessoas? Olhem para frente. Sempre vai ter alguém que fala, ah, isso não vai dar certo. Ah, isso não vai... Acontece. Não vai dar certo. Saí de Sobradinho, 7 horas da manhã, pegando o ônibus, chegava no Seúbe, descia na W3, subia ali o Seúbe chovendo, né? Depois, e eu já era agente de polícia. Depois, processos, à noite, saía dali, descia para o trabalho, saía do Buriti, que eu trabalhava ali perto do Buriti na polícia, descia até o rádio centro. Ou seja, dificuldades vão ter, gente, mas a colheita lá na frente é boa. É boa, né? Pode ser boa, Claudine. Muito boa. Tanto é que hoje eu agradeço muito, mas muito, a vocês do processo, aos nossos professores do Seúbe, porque só através da educação nós vamos conseguir vencer. E eu sou muito grato, desde a tia Zazá, que me aturou lá atrás, até os últimos professores que me deram ensinamento e que me dão até hoje, para que eu possa estar na posição que eu estou. Então, a educação é tudo. E você, magnífica. É uma grande... É porque é magnífica reitora, né? Magnífica não, mas eu estou falando... Mas você sabe que o magnífica, ele é magnífica reitora, mas você, como pessoa, também é magnífica. Então, nós temos que juntar os dois para fazermos um. Obrigada. A magnífica pessoa e a magnífica reitora. Obrigada. Porque uma não está desassociada da outra. Obrigada, presidente. Além, as pessoas não sabem. Eu lhe conheço há muito tempo, né? Eu lhe conheço, eu sou bem mais velho que você, mas eu lhe conheço desde quando você era mocinha lá no Radio Center. E você, além de magnífica professora, reitora, você é uma magnífica pessoa, porque fazer o trabalho que você faz com pessoas que talvez... E outra coisa, você faz sem falar para ninguém. Isso é que é bonito, viu? Claudine, a gente ajudar sem precisar aparecer. Sem gerar publicidade. Sem gerar publicidade. Eu nunca vi você falar alguma coisa do trabalho social que você realiza. Você faz aquilo por gosto. Você faz aquilo por acreditar que aquele que está numa situação de vulnerabilidade tem condições de melhorar a vida. E se você faz isso, você é magnífico. Obrigada, presidente. Nosso tempo está acabando, gente. Infelizmente, está vendo? A gente vai conversando, conversando e o tempo voa. Mas eu me predisponho aqui, posso vir, para a gente falar uma outra hora sobre as carregas jurídicas. Vamos. Para que nós pudéssemos falar também sobre o concurso para delegado, para a gente poder falar sobre como é que é o concurso. Eu gosto muito dessa área, falar sobre segurança pública. Vamos. Vamos marcar uma hora dessa para incentivar essa moçada. Se não é ao lado da fiscalização do Tribunal de Contas, nós temos várias outras áreas jurídicas. Claro. Nós temos aí os delegados, promotores, procuradores, defensores públicos, juízes. Ou seja, é uma vastidão aberta em que, me desculpe, eu tenho propriedade para dizer, porque eu passei também para promotor em Minas Gerais. Em 1998, quem quiser pode entrar no edital que está lá, meu nome lá, Márcio Michel Alves Oliveira, aprovado. Mas como eu já estava aprovado também como delegado aqui, eu preferi ser delegado aqui, porque eu sou enraizado, sou nascido e criado aqui. Então, em 1998, eu passei para promotor. Isso tudo é através de quê? De ensinamento, de estudo. Então, nós temos propriedade para discutirmos e conversarmos sobre a carreira de delegado, que é uma carreira fantástica. Porque muitas vezes o aluno, o concursando, ele pensa muito, juiz, promotor, bacana, maravilhoso. Mas nós temos aqui um outro viés também, que é a de delegado de polícia, a qual eu posso dizer para vocês, é uma carreira espetacular, maravilhosa. Muito obrigada, doutor Márcio Michel, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma alegria, uma honra e uma alegria, uma felicidade sempre conversar com você, encontrar com você. Claudine, eu agradeço muito a você, sempre que você pode, você sempre está me valorizando, né? E ela faz isso, pessoal, porque é minha amiga também, né? Essa coisa toda, ela é muito minha amiga. Mas não nos conhecemos aqui, você como aluno, né? Não, não nos conhecemos aqui, não, não nos conhecemos lá no Rádio Centro. Não, aqui que eu digo no Processos, lá no Rádio Centro. Lá no Rádio Centro. Não vou dizer que foi em 94, não. Foi em 94, eu falei. Eu não vou dizer que foi em 94, não, que vocês vão descobrir qual é a idade que vocês têm. Mas foi em 94, né? Então eu quero dizer para você que eu fico muito, mas muito lisonjeado em poder voltar ao processo. Para mim é uma alegria, uma alegria imensurável poder vir ao processo. E vamos fazer outros podcasts juntos, viu? Estou à sua disposição, a hora que você me convidar, aqui estarei. Só tenho que agradecer a você e em memória ao nosso grande e saudoso professor Jaci, agradeço também ao processo. Obrigada, querido. Queria agradecer também ao nosso professor Júnior Vieira, que está aqui com a gente, né? Reitora, muito obrigado e sentindo aqui essa energia boa, né, de gerações de processo, também regresso do processo. Então só agradecer e desejar aí para os alunos muita força, foco. Sinto aqui, pegue um espírito dessa coisa aqui, incorpore isso que vai dar certo. E gratidão, viu, minha reitora? Obrigada. Obrigada. E é isso, gente. Nós estamos aqui terminando mais um podcast. Não se esqueça que vai sair outro edital aqui. Olha a informação quente do nosso presidente aqui do TCDF, que vai sair mais um concurso no próximo ano de 2024. Fiquem atentos. Informação quente, fiquem atentos e venha, venha, venha estudar aqui, começar pelo nosso curso essencial, que tem todas as matérias básicas. E é hoje, 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 venha hoje estudar. Te espero na sala de aula. É isso, gente. Então, muito obrigada. Dê um like aí, quem gostou. E nós estamos também em todas as plataformas de áudio. Você pode estar escutando isso aí, ouvindo todas as dicas, ouvindo essa palavra maravilhosa do presidente do TCDF, que deu, assim, ânimo para quem está no caminho e acha que não vai conseguir. Consegue, sim. É isso. Até o próximo podcast Uniprocesso. Obrigada. Uniprocesso. 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 Uniprocesso.